Música Hoje nós estamos aqui com o maestro da banda de concerto de Volta Redonda Para conversar sobre as novidades para 2014 Maestro, quais são as novidades boas que teremos para esse novo ano, o ano da Copa? Ou seja, a música esse ano vai fazer um golaço também? Pois é, esse ano a gente tem a sede nova, que a gente ainda não tem exatamente a data que vai inaugurar Mas teremos a sede, que está praticamente pronta Faltam só detalhes musicais e a gente mudar para lá E também a gente teve uma mudança na lei que rege o projeto Na verdade, essa lei não era do projeto Essa lei, porque no início, a gente tem que fazer uma história que o início era só a banda marcial Que depois virou banda de concerto E não havia lei para poder isso tudo acontecer Eram coisas internas na FEB, prefeitura E de repente, então, o trabalho cresceu muito Então criou-se uma lei E criou-se uma verba E essa verba era especificamente para a banda Só que a gente tem que aproveitar as oportunidades E também as coisas crescem, correm, desenvolvem E a parte de lei é muito lenta As coisas são muito lentas Então nós tivemos a banda Demos uma dinâmica na banda Com a lei que foi criada na época No governo Vanildo E depois, então, fizemos Começamos a fazer o trabalho com cordas Primeiro com violinos Depois com violoncelos e contrabaixo Até chegarmos à orquestra E estávamos sob a lei que regia a criação da banda Então, estavam As necessidades e as peculiaridades Elas tinham muito diferentes Da necessidade de hoje E depois, quando foi criado Criou-se a orquestra Criou-se a orquestra de violinos A orquestra de violoncelos A orquestra de cordas Banda marcial Bandas minis Isso nada era o coro infantil-juvenil O coro sinfônico Isso nada era abrangido pela lei Então, agora, essa lei Ela veio mudar Acertar algumas coisas legais Que facilitam mais o trabalho E dão condições melhores de se trabalhar E também Ela colocou Agora não é mais a lei que criou a banda É a lei que criou o projeto Volta Redonda Cidade da Música E hoje, quantas crianças Quantas pessoas compõem o projeto Cidade da Música? Pois é A gente sempre tem que dar estatística do ano A gente ainda não tem estatística do ano que terminou A gente tem estatística de 2012 Nós trabalhamos no ano passado com 4.650 crianças E então Devemos ter uma coisa mais ou menos parecida No ano passado, 2013 Que ainda tem que terminar o relatório sobre isso Porque a gente tem tudo muito criteriosamente feito Com presença, com assinatura das crianças Em todos os ensaios Em todas as reuniões E nós trabalhamos E então Esse número É bem expressivo E também os concertos Os A quantidade de alunos nos instrumentos E gente estudando música Fazendo curso de música E esse ano Teremos novos alunos também Qual que é a sua ideia Assim de porcentagem Que poderia entrar Hoje no projeto Bom, o que acontece é o seguinte Parece ter novos alunos Quer dizer, novos alunos a gente sempre tem Porque isso é uma coisa cíclica Né? Mas o que é Para a gente ter uma quantidade maior de alunos Teria que ter uma quantidade maior de escolas E para haver um trabalho nessas escolas Há necessidade de De recursos Contratação de professores Contratação de auxiliares Para poder a gente crescer O número de alunos Né? Então vai ser mais ou menos Esse ano Mais ou menos Porque não foi feita nenhuma previsão nesse sentido Mas mais ou menos igual Aos anos anteriores Acima de 4 mil Alunos Né? E em relação ao que vai tocar instrumento Como é que vai ser As estruturas Isso a gente nunca sabe Porque infelizmente Todos os anos a gente tenta fazer Uma estatística Para ver Uma estatística futura Para ver Quantos vão continuar Mas a gente infelizmente Nunca tem esse resultado Eles não escrevem isso E em relação aos integrantes da banda Que alçam novos voos Como que isso acontece? Olha A gente teve agora Eu não tenho exatamente os nomes E também não vale a pena estar citando Mas a gente teve ex-alunos Fazendo concurso para o Teatro Municipal Para a Sinfônica Nacional Para a Sinfônica Brasileira Né? Outros que estão fazendo curso superior de música Que foram nossos alunos Começaram conosco Até chegar A condição de estar tocando instrumento Então isso é muito bom E a gente espera E tem uma juventude Que se houver as condições Nós estamos com um grupo de alunos Que estão interessados em estudar música Porque às vezes a criança Quer só tocar o instrumento Mas não quer estudar Mas a gente tem conseguido Através do tempo Desenvolver o gosto pelo estudo Isso é uma outra coisa Que normalmente O cara toca o instrumento E não quer estudar Mas agora a gente está conseguindo Desenvolver isso No sentido do cara estudar Para fazer um curso superior de música Porque a música também é uma profissão A música também é uma coisa digna De você viver dela E uma coisa gostosa Agora, precisa muita dedicação E precisa estudar Não pode só Basta estudar o instrumento Você tem outras matérias Que você tem que estudar E a gente tem exatamente Quando a gente fez as modificações na lei É exatamente para a gente valorizar Esses que mais gostam de estudar Não só o instrumento Mas como também a parte de música Em torno do conhecimento Do instrumento E qual que é a sua palavra Como criador Mentor Da cidade da música Em volta redonda Para esse nosso ano Futebolístico É, observa bem A gente tem que escapar De todas as datas Dos jogos Porque se não Quando a gente faz conceito Até mesmo os ensaios A gente tem que A gente já tem um calendário escolar Dado pela Secretaria Municipal De Educação Com todas as previsões Já dos jogos E das possíveis Dos possíveis Falhas na aula Então a gente tem que Se livrar disso Tem que diblar Essas coisas todas Para poder ter um ano musical Também Com a mesma qualidade Que a gente teve Neste ano que passou Canal 36 Cidade da Música 2014 Novidades No próximo programa No próximo programa No próximo programa